Como espelhar o PC no Fire TV Stick, gente? Vamos lá! Nosso PC, pelo menos o meu, que é um PC velho, ele não tem uma entrada de Wi-Fi e a gente vai precisar ter um adaptador desse pequenininho pra conectar no Wi-Fi, entendeu? Pra assim a gente conseguir transmitir a tela sem cabo, sem app, sem nada. Vai ser só usando isso aqui. Agora, se o seu PC tem Wi-Fi, aí tudo bem, vocês vão conseguir fazer da mesma forma sem precisar disso aqui, né? Vocês vão clicar aqui no menu inicial, vai clicar em configurações, vai vir aqui em sistema. Quando você for clicar aqui, projeção pra este computador, vai aparecer a seguinte mensagem aqui. Este dispositivo não dá suporte à recepção Miracast. Não é possível projetar nele sem fio. Quer dizer que não dá pra gente transmitir imagem dele pra outra coisa, tipo espelhar, tá sem fio, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter um adaptador desse Wi-Fi. A gente vai pegar aqui esse adaptador, tá? E vamos conectar em qualquer porta USB, tá? Não tem problema não. Pode ser qualquer porta. Já aparece aqui, né? Que deu... que conectou, né? Então, peraí... Ah, gente, lembrando que a gente tem que tirar... Tá vendo? Porque aqui, ó... Eu tô conectada à minha internet via cabo. Eu tenho que tirar o cabo da minha internet, tá? Já desconectei o cabo da minha internet. E olha aqui, ó... Eu já tô conectada por Wi-Fi. Tá vendo, ó... Aqui aparece as redes, o Wi-Fi que tem, ó... Tá? E diz aqui que eu tô conectada na minha rede, tá bom? Aí tá... Aqui... Tá vendo que aqui ainda continua vermelho. Mas agora eu vou clicar aqui, ó... Pra fechar. Vou clicar de novo em configurações. Vai vir aqui em sistema. Vai vir aqui projeção para este computador. E aqui, ó... Já modifica, tá vendo? Que agora não tá mais com aquela mensagem vermelha. Agora tá aqui, ó... Inicie o aplicativo. Conectar para projetar nesse computador. Antes de eu fazer essa configuração, Não tava assim, tá? Porque aqui já é a segunda vez que eu tô fazendo. Então já aparece pra mim assim. Mas... Quando eu terminar esse vídeo, Eu vou deixar um outro vídeo no final. Que vocês vão ver o que vocês têm que fazer Pra poder ficar assim como tá aí, tá bom? Que é o vídeo onde eu espelhei a tela do meu celular No meu computador. Aí ali eu fiz o passo a passo desde o início. Vamos vir aqui, ó... Vamos descer aqui na engrenagem. Vamos vir... Telas e sons, tá? Aí aqui você vai vir aqui, ó... Ativar espelhamento de tela, tá? Aí tá. Já vai ficar nessa tela aí Que ela tá dizendo que tá esperando alguém espelhar com ela, tá? Ó... Espelhamento de tela. E a gente vai apertar o Windows. Aperta o Windows. E o K. Que eu não sei nem como é que eu vou apertar aqui, Mas tudo bem, ó... Na hora que você aperta e solta, já aparece ali, tá? Na mesma hora. Conectar. Pesquisando dispositivo de áudio e vídeo sem fio. Onde está meu dispositivo? Ele tá procurando aqui pra ver no que que a gente pode conectar. Eu, no caso, eu quero conectar no Fire TV Stick. Então ele já achou a tela aqui, ó... Do Fire TV. Aqui é a Samsung do meu amigo. A LG TV. É essa LG aqui. Mas a gente quer conectar aqui, ó... Fire TV. Reparem que quando eu clicar, ó... Só pra vocês darem uma olhada ali. Quando eu clicar, vai mudar lá na mesma hora. Ó... Cliquei já. Aí ali já muda. Falando ali, ó... Que ele tá se conectando. E já abriu, tá vendo? A mesma tela. É que eu não tenho como botar melhor pra vocês verem. Mas olha só. Tá vendo? Na mesma hora já conectou. Aqui aparece, ó... Alterar modo de projeção. Se vocês quisessem alterar, por exemplo... Às vezes... Aqui tá desconectar. Aqui tá duplicar. Tá vendo que lá, ó... Tá certinho, ó... A mesma coisa que tá aparecendo aqui, ó... Tá aparecendo lá. Aí você pode aqui estender... É... Segundo a tela. Que eu não sei... Nunca experimentei pra ver o que é que é essa daqui, não. Se vocês quiserem, fica à vontade, tá? Que, na verdade, na minha tá aqui, ó... Duplicar. Tá bom? Aqui também tem algumas configuraçõezinhas que você pode clicar aqui. Mas não acontece nada, não. Quando a gente clica ali, não. Tá? Então vamos lá. Vamos clicar aqui no navegador aqui. Só pra gente poder ver o que a gente vai encontrar aqui. Clicar aqui, ó... Clicar aqui. Clicar aqui. Vamos aqui. Ah, já tá aberto. Tá abrindo aqui, ó. Ó, pode ver que lá também abre na mesma hora. Ó. Tá? Deixa eu botar aqui o YouTube. Deixa eu botar aqui no YouTube uma musiquinha. Vamos ver aqui. Ó, nova janela anônima. Mudou lá também, ó. Na mesma hora. Você vem aqui. Deixa eu ver o YouTube. Vamos botar uma música aqui. Vou testar... Vou testar Netflix também, tá, gente? Pra gente ver se vai... Se vai... Vai abrir legal, tá bom? Vamos botar aqui uma música. Música, deixa eu ver. Ah, música mais tocadas aqui. Gente, desculpa aí de tá gravando assim. Minha mão tá pesando, tá caindo aqui. Mas é com uma mão só que eu tô fazendo. E com a outra tentando mostrar aqui pra vocês, tá? Então é um pouquinho complicado. Mas tudo bem. Ó. O som tá saindo lá na televisão. Tá vendo? Ó. Perfeito, né? Vou mudar aqui. Tá baixinho, gente. Porque eu tenho que aumentar, né? Calma aí que eu vou pegar aqui o controle. Deixa eu só mudar essa música aqui. Pra não ter direitos autorais. Tá. Deixa eu pular aqui. Tudo você vai controlar por aqui. Né? Ó. Calma aí, gente. Que tá tendo agora um outro comercial aqui. Tá cheio de comercial. Pronto. Agora eu vou aumentar aqui. Ó. Tá vendo? Perfeito, né? Show. Tá bom. Chega. Agora vamos ver o Netflix, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Já entrei aqui, ó. No Netflix. Tá? Hora de aventura. Que eu gosto de hora de aventura. Desenho de criança, gente. Mas eu gosto. Ó. A aventura vai começar. Todos vamos visitar. O mundo de Jack e seu amigo. Diversão é aqui. Perfeito. Deu pra ver aqui, ó. Parei aqui no computador. Parou lá também. Tá vendo? O espelhamento tá top. Então, não tem o que vocês reclamarem não, viu, gente? Vou fechar até aqui direto. Pronto. Fechei aqui. Saiu lá na mesma hora. Agora pra gente desconectar. Você vem aqui, ó. Aqui em cima sempre fica essa telinha aqui, ó. Você pode clicar aqui em desconectar, ó. Que na mesma hora desconecta. Tá vendo, ó? O espelhamento de tela está encerrado. Aguarde. Pronto. Já saiu lá. Já saiu aqui. Tá tudo certo. Gente. Já mostrei tudo que tinha pra mostrar. Já falei tudo que tinha pra falar. Agora eu só espero um joinha de vocês. Só espero um comentário bacana. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar o adaptador Wi-Fi, tá? Que funciona super bem. E você ainda pode espelhar sua tela aí de modo bem simples e fácil aí. Sem dor de cabeça, tá bom? Então é isso. Deixa um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!